Fala aí meu brother, o Gupedrico aqui e eu quero te contar uma história que provavelmente você vai se identificar, ok? Quando eu comecei a tocar guitarra na igreja, eu comecei tocando, só que eu fazia os acordes de violão na guitarra. Às vezes o meu tio, que era o tecladista e às vezes o baixista, ele tinha que falar pra mim quais eram as notas ou então eu tinha que olhar a mão da violonista tocando pra ele acompanhar. E aí, depois de um pouquinho de estudo, eu aprendi a fazer os para-acordes e os acordes que eu pestando. E mano, eu passei um tempo, eu passei anos tocando assim, pensando que eu tava tocando guitarra. Caso você toca dessa forma, deixa eu te contar um negócio, que é o que falaram pra mim e que fez total diferença na minha vida, tá? Fez eu crescer muito. Falaram bem assim pra mim, ó. Você não sabe tocar guitarra. Você não sabe tocar guitarra, isso não é tocar guitarra. Se você toca guitarra, só os acordes de bolacha, irmão. Ou só os acordes de violão. Ou pior, se você precisa de cifra, precisa de alguém te falando quais são as notas das músicas. Meu irmão, você precisa resolver isso, senão você nunca vai atingir a excelência. Você quer servir a Deus, a igreja, a sua banda e as pessoas com excelência, acredito. Você não quer fazer de qualquer jeito, né? Caso você queira fazer de qualquer jeito, nem sei o que você tá fazendo aqui, mano, me ouvindo. Pode vazar. Agora, se você quer atingir a excelência, eu quero te ajudar. Depois de muito estudar, gastar muito com cursos e aulas com professores, eu comecei a entender com muita dificuldade, muito tempo e muito dinheiro gasto, os acordes de guitarra. Comecei a modelar e entender como funciona os arranjos, os enfeites que a guitarra faz nas músicas do Jesus Kiltri, nas músicas da Betel, nas músicas da Gabriela Rocha. Enfim, nas músicas que eu tocava na igreja. Com muito custo, cara, eu comecei a identificar os padrões dos acordes que geram mais emoção, os tipos de acorde que... A forma de tocar, tá ligado? A forma de colocar a guitarra na música, a forma certa de pensar como guitarrista, de tirar músicas como guitarrista, de criar arranjos, porque a função da guitarra é enfeitar a música, a função da guitarra, não é ficar fazendo só a mesma coisa que os outros instrumentos, não é. Entendeu? Com muito custo, eu comecei a aprender isso. Porém, deixa eu te falar, você não precisa gastar todo o tempo que eu gastei gastar todo o tempo que eu gastei pra aprender tudo isso, não. Eu preparei um conteúdo pra você, algumas aulas, quatro aulinhas, coisa rápida, prática, sem enrolação, onde você vai aprender os acordes de guitarra, pra você parar de ficar só tocando os para-acordes ou as mesmas coisas, beleza? Esse conteúdo, ele já foi testado por mais de 600 guitarristas que tinham esse problema e hoje não tem mais. Esse problema, ele é resolvido com essas aulas e com as tarefas e as atividades que tem lá, em uma semana. Uma semana só você vai precisar. É menos, somando tudo, dá um pouco menos de duas horas de conteúdo. Então você pode, se você tirar meia hora hoje, meia hora depois, meia hora depois, meia hora depois, em quatro dias você resolveu esse problema. Aprende os acordes de guitarra, você vai aprender a usar esses acordes da forma certa, em qualquer música, em qualquer tom, seu som vai ficar muito mais criativo, seu som vai ficar muito mais profissional. E, mano, o mais massa, rápido, no próximo domingo, você mesmo vai me falar lá na mensagem, você vai me mandar a mensagem. Gu, realmente, mano, cara, esse domingo as pessoas me elogiaram, as pessoas perguntaram o que eu fiz pra evoluir tanto. Sim, no próximo domingo, se você for tocar, você já vai tocar de forma muito mais profissional, muito mais criativa, muito mais livre pelo braço. Cara, liberdade pelo braço você vai ter. Às vezes você fica ali preso, você toca de forma muito presa, preocupando com qual é o próximo acorde, aí você não tem nem espaço na cabeça pra você enfeitar a música nem nada. Tudo isso vai ser resolvido. Beleza? E eu vou te dar ainda um bônus, se você comprar, adquirir por esse link aqui da descrição. Vou te dar uma aula com foco em criatividade, pra você aprimorar seu ouvido e melhorar essa aula. Essa aula é R$50, eu vou te dar de bônus. Então, somando tudo, R$150. Usando o cupom, você tem aí um desconto de mais de R$100 de desconto. Então, você leva tudo isso por menos de R$50. Beleza? Porém, esse cupom é limitado. Talvez, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, o cupom já expirou, já não existe mais essa oferta, mas talvez exista. Mas o fato é que vai sair do ar. Então, aproveita. Você pode pagar ou por Pix, ou por cartão de crédito parcelado em 12 vezes. Fica menos de R$5 por mês se você parcelar. E o acesso vai chegar instantaneamente no seu e-mail. Organizadinho. Você vai ter o seu login lá, a sua senha pra você acessar o conteúdo, um lugar pra você tirar dúvidas, comentar a aula e etc. Fechou? E o mais legal, hoje, agora, instantaneamente, você já vai sair desse vídeo, já vai estudar e já vai evoluir. E já vai mudar totalmente a sua cabeça e os seus conhecimentos e o seu domínio da guitarra. Fechou? Tamo junto, te vejo lá. É só o começo.